Eu sempre vejo histórias de abuso, de assédio por aí, fico muito triste com os finais. O meu final foi até melhor, triste também, mas pelo menos eu fiz a minha parte. Na verdade, a história não aconteceu de fato comigo, aconteceu com uma amiga minha chamada Ingrid. Na verdade, a Ingrid, ela não era uma amiga, ela era uma prima. Lá em casa, era eu, minha mãe e meu padrasto. Meu padrasto era irmão da mãe da Ingrid. E quem passava a mão na Ingrid era o padrasto dela. Então, muitas das vezes, a Ingrid me contava. Eu já tinha uns 11 anos de idade e eu já tinha o corpão. Já ela tinha 9 anos de idade. E quando ela começou a me contar o que o padrasto fazia, eu me assustei. E eu me vi falando pra ela, você precisa contar pra sua mãe. Ela sempre falava que ele passava a mão nela, que ele machucava ela, que ela chorava, que doía. Eu era uma criança, eu sabia que isso era desesperador, porque na minha casa, minha mãe sempre foi muito aberta. Ela sempre me ensinou sobre educação sexual, sobre não deixar pegar nas minhas partes. Ela mostrava reportagem de crianças que iam com estranho, que aceitava coisa desconhecida, que sentava no colo de alguns homens. Então, eu era muito bem orientada. Então, eu vivia falando pra Ingrid contar pra mãe dela e não ficar calada. Chegou uma vez que eu tava lá na casa da mãe dela, no caso, na casa da Ingrid, e o padrasto dela tava lá. E o padrasto dela, brincando, a gente pediu pra ele colocar o DVD, ele colocou, porque ele era um bom moço, né, na vista de todo mundo. E ele colocou, foi um filme pornô. Só que ele colocou muito rápido, sabe, começou a rir e tirou. Eu sabia que ele não podia ter mostrado aquele filme, que aquilo não era legal. E eu comecei a falar pra Ingrid, você conta pra sua mãe ou se não eu conto. E ela vivia falando que ele mexia com ela no banho, mexia com ela em vários lugares. Só que aí passou, ela não contou, ela não teve coragem e eu fiquei na minha também. Até que chegou o dia das mães. E no dia das mães, nós fomos passar o dia na casa da Ingrid, né, com a mãe dela, a família dela. E como o meu padrasto era irmão, né, da mãe dela, então foi todo mundo. E lá tava o padrasto dela. Ela morava num sobrado. Tinha um andar de cima, um andar de baixo. O andar de cima quase não tinha nada. Era mais freezer onde ficava a cerveja. E a gente tava brincando de casinha, de boneca. Eu e a Ingrid. Quando o padrasto dela toda hora ia lá pegar a cerveja. Pegar a cerveja, pegar a cerveja, fazendo graça e rindo. Chegou um momento em que ele pegou a cerveja e me chamou. E eu fui lá. E ele disse assim, sente como essa cerveja tá gelada? E passou a cerveja no meio do meu peito. E eu fiquei chocada, fiquei pasmada. Fiquei sem reação, não sabia o que fazer. E ele simplesmente saiu rindo. E na hora eu achei tão estranho. Porque eu voltei assim, sabe? E isso, a Ingrid vendo tudo, o padrasto dela fazendo isso comigo. E eu fiquei assim, ó. Sabe, tipo, a gente voltou a brincar. A gente nem falou sobre isso. Mas sabe quando a gente fica estranho? E aí foi quando ele veio de novo. Só que dessa vez a gente já tava lá embaixo, debaixo de coberta, assistindo desenho, sabe? Filme, brincando. E ele veio. E foi quando ele passou a mão em mim. Só que sabe quando a pessoa vai fazer cosequinha? Tipo, ai, vai brincar de fazer cosequinha e passa a mão nas partes íntimas e aperta. Eu sabia que aquilo não era brincadeira, que aquilo não era cosequinha e que aquilo não tava certo. E aí ele pegou e ficou rindo. E eu falei, para com isso. Aí ele, ai, eu vou parar que você não vai morrer de rir. Eu falei, para com isso, senão você vai morrer mesmo. E ele saiu rindo. E eu já fiquei. Eu vou contar pra minha mãe. E eu falei pra ela, Ingrid, você vai contar pra sua mãe e eu vou contar pra minha mãe. Só que naquele momento tava todo mundo alterado de bebida. Tava todo mundo fora de si. E eu saí correndo pra ir atrás do meu padrasto. Porque o meu padrasto tava indo trabalhar. E então ele não tinha bebido. Só que eu não sei o que aconteceu com o meu padrasto, ele não deu muito ouvido. Eu falei que ia conversar com ele, que era importante, que era urgente. E ele meio que virou as costas, né? E aí eu peguei e virei pra Ingrid e falei, Ingrid, você conta amanhã pra sua mãe. E amanhã eu conto pra minha mãe. Porque tá todo mundo muito ruim, muito bebo. Ninguém vai dar ouvido de verdade. Beleza, fomos embora pra casa. No outro dia, eu não falei nada. E o dia inteiro passou. Era a noite, eu tava no meu banho. Minha mãe chegou recém-operada, que ela tinha colocado silicone. Bateu na porta do banheiro e falou pra gente se trocar, pra gente descer. A gente morava em prédio, pra gente ir pra portaria. Pra portaria que tava esperando a gente ir lá. Eu não entendi muito bem e a gente chegou lá. Quando eu cheguei na portaria, tava quem? A Ingrid, a mãe dela e o padrasto. E aí na hora minha mãe, que história é essa? Desceu eu, minha mãe e meu padrasto. E minha mãe, o que que tá acontecendo? E ele disse que era doidura, que era loucura, que a gente tava inventando. Que era brincadeirinha. E minha mãe quase voou do pescoço do meu. Minha mãe ficou muito nervosa. Brincadeirinha, brincadeirinha de homem em cima de criança. Que brincadeirinha é essa? Porque você tá falando, é porque aconteceu. E eu contei tudo. E nisso, a mãe da Ingrid defendendo o padrasto. E aí virou um fuzuê. E o meu padrasto não esboçou nenhuma reação. Ele ficou lá, paradão, calado. Ele não fez nada, ele não falou nada. Ele não me defendeu. E por isso, minha mãe ficou com muita raiva dele. E eu contei pra ela o que eu ia falar pra ele. E esse foi um dos motivos que a minha mãe, por esses outros motivos, que ela não quis ficar com ele. Ela simplesmente se separou do meu padrasto. Começou aí na justiça. Levou ele pra justiça. E descobriu que ele fez isso, o padrasto da Ingrid, fez isso com outras primas da Ingrid também. Do mesmo jeito que ele fez comigo, fazia com ele, fez outras pessoas. Mas a Ingrid em si, ela teve que mentir. A mãe dela manipulou ela pra ela mentir na hora de depor pra polícia. Não deixou ela ficar contra o padrasto. Ameaçou a menina, sabe? E pra ser sincero, ele foi preso. Ele pegou 19 anos de cadeia. Minha mãe ficou muito chateada com o meu padrasto, mas preferiu mil vezes a vida. E assim, ela é muito feliz. Eu também sou muito feliz de saber que a gente conseguiu juntas, sabe? Lutar. Minha mãe gastou uma grana com o advogado. Não foi fácil, sabe? Mas ela lutou por isso, porque ele era um cara mau caráter. E hoje a Ingrid, ela é uma adolescente, completamente revoltada com a vida, perdida, usa droga pra caramba. O histórico dela é que ela fica com um monte de pessoa diferente, que ela não tem cuidado com ela mesma. E que ela se sente revoltada pela própria mãe. Que a gente acredita que, claro, gente, como uma pessoa não vai ficar revoltada, sendo que sofreu tudo que sofreu, e dentro de casa ainda deve sofrer uma pressão psicológica da mãe, que nunca apoiou ela de verdade, e ainda deve ter culpado ela por algo que ela não fez. Então, é isso, né? Vim contar essa história. Oi, My Cats, tudo bem com vocês? Gente, essa história eu escolhi exatamente por ser duas adolescentes, uma com uma cabeça e outra com outra. Uma com o apoio da mãe e a outra sem o apoio da mãe. Como uma conseguiu lidar com a frustração, com o assédio, com o abuso, de uma forma completamente amorosa e amigável. Ela teve pessoas pra estar do lado dela, enquanto pro outro lado, ela não teve apoio e ela deve ter tido julgamento, críticas, né? Palavra de baixo escalão. E com certeza ela deve ter se sentido muito mal e não conseguir lidar com o ser emocional. E isso faz com que ela se torne de uma pré-adolescente, uma adulta, sem uma boa conduta, sem um bom pensamento, equilíbrio mesmo. Então, ela não consegue ter boas amizades, ela não consegue ter um bom emprego, ela não consegue ter um bom relacionamento com outra pessoa. Tudo isso por conta de uma falha no relacionamento com a mãe. Um apoio, né? Porque a gente vende dentro da barriga da nossa mãe, né? Então, a gente tem um cordão umbilical. E quando acontece esse tipo de falha no relacionamento, é como se esse cordão tivesse sido cortado e essa pessoa passa a ter mais dificuldade de lidar com a vida. Muitos se sobressaem, mas muitos não conseguem se sobressair. Aí não tem apoio financeiro, não tem apoio psicológico e fica uma pessoa totalmente depressiva, ansiosa, com crise de pânico e desenvolve vários traumas dentro de si. Por isso que é muito importante a educação sexual, os pais orientarem seus filhos e apoiarem seus filhos, independente de qualquer coisa, sabe? Porque filho é filho e a gente tem que ter essa cabeça, essa sabedoria. Se você já passou por isso, manda sua história, deixe nos comentários o que você achou desse vídeo. Curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo. Eu tinha 19 anos de idade e estava no meu primeiro emprego. E tinha um cara que eu não suportava ele. Sério, eu odiava. Ele ria pra tudo. Ele era sempre muito feliz, fazia piada com todo mundo, brincava com todo mundo. De certa forma, ele me irritava pra caramba. E eu estava noiva na época. E o meu noivo, ele era um cara, assim, que eu sempre pegava mentiras, traições, enganações. Todas as vezes eu me doava, eu tentava ser a melhor noiva, a melhor pessoa. E eu nunca tinha essa reciprocidade dele, sabe? E eu tinha que ficar, parece que, empurrando o relacionamento com a barriga. Ou, tendo um relacionamento, sendo fiel e responsabilidade afetiva pelos dois. E eu já estava muito cansada de toda aquela situação. Minha mãe sempre foi muito a minha amiga. Então, eu sempre contei pra ela tudo sobre as coisas da vida. E, mais uma vez, eu peguei uma mentira do meu noivo. Dessa vez, eu cheguei bem arrasada no meu trabalho. E o cara engraçadinho, o piadista, ele se aproximou de mim. E, de certa forma, ele começou a me comportar. Começou a me mostrar como eu era uma mulher bonita, empoderada, que não precisava daquilo. E, de certa forma, me enaltecia, me fazia bem, me fazia sentir melhor. E levantava a minha baixa estima, né? Aí, o que que aconteceu? De pouco a pouco, a gente começou a criar uma amizade. E a nossa amizade começou a fortalecer. E, detalhe, ele também já tinha um relacionamento. Até que, um dia, ele me convidou pra gente poder sair pra jantar. E eu comentei com a minha mãe. Falei pra ele que eu tinha comentado com a minha mãe. E, quando eu falei pra ele, ele quis cancelar. E eu, tipo, é, mas por quê? O que que tem? A gente só vai sair pra comer. Tipo, não tem nada demais. É na amizade. Enfim, a gente foi e jantamos. Depois, meio que cada um seguiu sua vida, sabe? E ficou cada um no seu canto. Aí, mais uma vez, eu recebi uma traição pro meu noivo. Só que, dessa vez, eu já tava, nossa, já tava, assim, saturada de toda aquela situação. Já tava cansada, já, de tanta enganação. Então, eu decidi que eu iria fazer o que o meu noivo fez comigo. Já que ele me traiu, eu ia trair ele também. E eu resolvi dar uma primeira chance pro boy do meu serviço, pra gente sair. Só que, dessa vez, com segundas intenções. E assim foi. Nós saímos, fomos pro motel. E foi simplesmente incrível, porque ninguém nunca tinha me tocado como ele me tocou. Ninguém tinha feito comigo como ele fez. Foi muito amor, carinho, paixão. Então, sério, sabe? Ele, assim, carinhoso nos mínimos detalhes. E eu nunca tinha tido aquele tipo de relação. Então, eu fiquei encantada, fiquei apaixonada. Porém, os dois sabiam que o que nós estávamos fazendo era errado. E também sabíamos que aquilo não ia passar de um relacionamento carnal. Que não ia dar em nada, porque a gente tinha os nossos relacionamentos. Só que, como eu não suporto mentira, eu não conseguia continuar no relacionamento com o meu noivo. Eu tive que terminar com ele, pra poder ser feliz e ter minha consciência tranquila, leve. Então, eu fui lá e separei e acabei com o meu noivo. E aí, ele pegou e eu continuei ficando com o boy no meu serviço. Só que chegou um momento que eu já estava arrasada com aquela situação, porque me fazia mal, eu gostava dele, eu queria estar com ele. Eu sabia que ele tinha a mulher dele, tinha a vida dele. E pra ele ficar comigo, ele tinha que trair ela. Então, eu não gostava disso. Então, eu decidi falar pra ele, pra ele me deixar em paz. Pra ele não falar mais comigo, que eu não ia mais ficar com ele, não ia sair mais com ele. Pra ele tentar salvar o relacionamento dele, sabe? Porque, de certa forma, minha mãe descobriu que eu tinha separado o meu noivo porque eu estava ficando com o cara do meu trabalho. E ela não aceitava aquela situação de jeito nenhum. Ela começou a me provocar, ela começou a me vigiar, ela começou a querer me controlar. E, tipo, eu tinha 19 anos de idade, mas mesmo assim eu morava com ela. Então, aquela situação era muito ruim, então eu decidi parar de ficar com ele. Até porque a mulher dele também estava desconfiando de algumas coisas, acabou mexendo no celular dele e pegando umas conversas minha e dele e tal. Então, eu falei pra ele, tenta salvar o seu relacionamento, é o melhor que você pode fazer. Enfim, segui minha vida, ele seguiu a dele. Minha chefe descobriu, todo mundo descobriu, sabe? Foi bem, assim, chato toda aquela situação. Mas eu estava solteira, minha consciência estava até mais tranquila. Eu só ficava chateada por ele ainda estar no relacionamento. E aí foi, passou um tempo. Eu recebi uma ligação de um número desconhecido. Quando eu atendi, era ele falando que estava solteiro e se podia me encontrar quando ele chegasse de viagem. E eu fiquei soltando fogos de artifício e de felicidade. Nossa, eu fiquei muito feliz. Claro, quando ele chegou, a gente se viu, a gente ficou junto, a gente dormiu juntos. Três dias depois, ele me pediu em namoro. E é óbvio que eu aceitei, né? E a gente estava naquele relacionamento super gostoso. Só que o relacionamento que era dos meus sonhos com ele, acabava tendo um pequeno deslize, um pequeno defeito, que era um grande defeito. A minha mãe. Ela não aceitava aquela situação. Então, ela dificultava. Ele pediu minha mão pra ela em casamento. E mesmo assim, ela mentia pra ele, falando que eu não queria ver ele. Ela tentava me controlar de todos os jeitos. Ela era infeliz, não queria receber ele em casa. Não queria deixar eu sair. Nossa, ela fazia de tudo pra dificultar o nosso relacionamento. E ela falava que não aceitava aquela situação. Não aceitava saber que era ele, era o cara do meu serviço, sabe? Ela ficava muito chateada comigo de toda aquela situação. E aí, ele percebendo tudo aquilo que eu vivia dentro da minha casa, com cinco meses, resolveu me chamar pra morar com ele. E aí, eu fui. Peguei todas as minhas coisas e fui morar com ele. E, nossa, a gente começou a ter um relacionamento incrível. Só que a mãe dele também não me aceitava. A mãe dele não gostava de mim de jeito nenhum. Ela, assim, acreditava que eu fui a destruidora do lar dele, que eu fui destruidora da família, que eu fui o pivô da separação dele com a mãe do filho. Porque ele, sim, detalhe, ele tinha um filho com outra mulher. E a criança era incrível, eu era super apegada no filho dele. Eu amava, sempre amei criança, então eu amava o filho dele. Mas aí, a mãe do filho dele começou a usar a criança pra atacar ele. Eu era muito imatura, não conseguia lidar. Então, eu acabava surtando, a gente acabava brigando. E a mãe dele é aquelas crente que, tipo, casou, tem que casar, não pode divorciar. Mesmo eles viveram uma relação tóxica e abusiva, pra mãe dele era melhor ele ficar com ela. E o pior de tudo é que, várias vezes, ele começou a, tipo, tratar a mãe do filho muito bem, fazendo favor pra ela. E quando eu fui questionar ele, quando eu descobri que eu fui bater de frente com ele, tipo, por que ele tava fazendo favor pra ela, ele simplesmente me disse que, como ele tinha traído ela, no coração e na consciência dele, ele tinha que cumprir, ele tinha, tipo, uma dívida com ela, sabe? Então, ele tinha que cumprir com as coisas que ela pedia, pra situação não ficar tão ruim entre os dois. Tipo, a mãe dele fala mal de mim, a mãe do filho dele fala mal de mim, e ele não me defende, sabe? E ele já falou pra mim, se você quer que, é, é, defesa, então você que se defenda, porque eu não quero briga, eu não sou de briga, eu não sou assim. Então, é uma situação muito chata. Hoje eu tenho 24 anos, eu ainda tô com ele, tem 5 anos que a gente tá junto, e eu sou muito chateada com toda a situação, eu sou infeliz, de certa forma, gostaria que não fosse assim, comecei a perceber que eu nunca ia ser sozinha na vida dele, ele nunca ia ser eu a prioridade, sempre ia ser eu e a mãe do filho dele, no meio dessa história. Acaba que é tudo muito difícil, muito complicado, eu fico na dúvida se eu deixo o relacionamento ou não, se eu preciso de fazer um tratamento, pra conseguir enxergar as coisas, e tomar um caminho certo, porque eu fico muito confusa dentro disso, às vezes eu penso que eu não mereço ser feliz, por conta das escolhas que eu fiz, mas, poxa, tudo bem que eu traí o meu marido, isso foi errado, mas eu separei, e depois eu exigi que ele também, ou separasse, ou a gente não ficaria juntos, e ele separou porque ele quis, não foi eu que fui lá e obriguei ele a fazer isso. Então, as escolhas foram feitas, ninguém foi obrigado a fazer nada, então, ninguém é obrigado a estar nessa situação, mas eu me sinto obrigada em estar aqui, porque eu tenho medo, eu tenho uma dependência emocional por ele, do caramba, não consigo me imaginar longe dele, nem do filho dele, queria muito sair disso, mas simplesmente não sei qual caminho tomar. Oi, Maquettes, tudo bem com vocês? Bom, visto que uma traição é um assunto que machuca muito o ego, de várias pessoas que estão em volta, porque traição ela é errada, independente do formato que ela é, independente da situação que ela aconteceu, mesmo que ela tenha acontecido, a menina buscou outro caminho, buscou separar, não quis conviver com aquela mentira, com peso na consciência, o problema é que tanto a mãe dela, quanto a mãe do novo parceiro dele, dela, no caso, as duas, são contra o relacionamento, e aí, no caso, para eles conseguirem ser felizes, ela e ele precisam de tomar a decisão, de se juntarem, de se unirem, de serem fortes, um com o outro, um segurando a mão do outro, para enfrentar toda essa situação, e quando ela olha para o lado, e fala, vamos segurar a mão do outro, e vamos lutar contra isso juntos, ela também não tem essa aprovação dele, então, ele mesmo falou para ela, que sente essa dívida com a mãe, porque traiu ela, então, se ele carrega esse peso, dessa responsabilidade, vai ter sempre que lidar com essa situação, e ela vai ter que aprender a lidar com essa situação, ou ela tem que aceitar, realmente, fazer um tratamento, ir num psicólogo, fazer terapias, para saber lidar com o outro, com tudo que é a bagagem dele, que ela tem que carregar, ou simplesmente, realmente, ter força suficiente, para sair desse relacionamento, é uma mulher guerreira, uma mulher independente, uma mulher que não tem filhos, ela não tem nada preso com ele, a não ser uma dependência emocional, se ela consegue entender, que a dependência dela, emocional, ela pode ser distribuída, de um outro formato, ela pode pegar isso para ela, e falar assim, peraí, eu em primeiro lugar, talvez, ela conseguisse sair dessa relação, sair de todas essas amarras, deixar essa bagagem para trás, e seguir em frente, de uma forma justa, de uma forma honesta, numa outra família, com uma chance da mãe, gostar de um novo parceiro, do novo parceiro, não ter nenhum histórico, como o que ela tem com ele, de ter traído, de nada, de ter destruído um lar, e assim, de verdade, ser feliz, construir uma família digna, honesta, no começo ela falou, que ela se doava muito para o noivo, não foi recíproco, e ela acabou entrando, num relacionamento frustrado, entendeu? Então, eu acredito que ela estava frustrada, e não estava curada do noivo, e nem o parceiro dela, também estava curada da noiva, para os dois terem se juntados, então os dois estão feridos dentro de uma relação, por isso que talvez o melhor, seria mesmo fazer um tratamento, para ficarem juntos, mas sentindo que ele é recíproco com ela, em tudo que ela almeja e deseja, ou então, ela se colocar em primeiro lugar, e seguir a vida dela, de uma forma justa e honesta, deixe nos comentários, o que você achou dessa história, o que você faria no lugar dessa mulher, curta, comenta, compartilhe, me mande sua história, um beijo, e até o próximo vídeo. Tchau, Tchau, Tchau,